Eu já fiz um curso de multiplicação de informação turística, que forma profissionais para receber delegações, turistas, todos relacionados à Copa do Mundo. Eu mesmo já estou falando inglês, estou me preparando. Assim como Dona Aparecida, 300 mil profissionais se preparam para receber o Mundial de 2014. Hotéis, restaurantes e o comércio investem nos profissionais para que os 3 milhões e 600 mil turistas esperados para a Copa tenham a melhor das impressões. Nós temos curso de garçom, de barmer, de cozinheiro, auxiliar de cozinha, recepcionistas, camareira, todas as profissões que envolvem um restaurante e um hotel. Tivemos a abertura de 9, 10 novos hotéis, ainda faltando praticamente 3 anos para a Copa do Mundo. Além dos cursos, o brasileiro ganha com nova infraestrutura e com o aquecimento de outras áreas da economia. Até a Copa serão abertas mais de 700 mil novas vagas de emprego diretamente ligadas ao Mundial. Em termos de visibilidade, em termos de economia, em termos de incentivo ao esporte mesmo. Vai dar um fomento, o pessoal vai começar a frequentar mais a cidade, acho que vai ser investido em infraestrutura também, que é interessante para a população como um todo. E mesmo para quem já conhece bem o mercado, 2014 é um ano cheio de oportunidades. Para nós é extremamente importante, principalmente para o hotel. Eu estou muito preparado para terminar o curso para servir o cliente. Creio que com a Copa do Mundo aqui vai melhorar o dobro ainda, se Deus quiser. A Copa do Mundo é um desses eventos que marcam o país, marcam as pessoas. É legal saber que a cidade que a gente vive vai participar. Copa. Popa. Tchau, tchau.